Alô meu amigo, alô minha amiga, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luciano Henrique e estamos começando a partir de agora mais um episódio do Babo do Luciano onde você, meu amigo, isso mesmo, você aí do outro lado vai matar a saudade da história da nossa televisão brasileira, programas antigos que você via anos atrás, do tempo que você usava TV de tubo, do tempo que você colocava bombril na antena pra pegar a melhor imagem, é meu amigo. Aqui você vai matar a saudade dos programas que realmente você sente falta na televisão brasileira. Seja bem-vindo. Você que está me vendo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Sem perder tempo, você, meu amigo, já se inscreve no meu canal, já ativa o sino de notificações. Por que eu estou falando isso? Porque quando você ativa o sino de notificações, você aí vai ficar sabendo em primeira mão, recebe uma notificaçãozinha aí no seu computador ou no seu celular quando eu postar um vídeo novo no canal. Aí você vai ver o vídeo em primeira mão antes de todo mundo que vai ver depois. Olha só que legal, pessoal. Então não se esqueça, se inscreve no meu canal, ativa o sino de notificações pra você não perder nada do que eu posto aqui no meu canal e ver em primeira mão. Não esqueça também, pessoal, de você me dar um like, dar aquela curtida aí legal aqui pra mim no meu canal, dar aquela curtida nesse vídeo, meu povo. Com isso você vai dar uma relevância boa pro meu canal, você vai mostrar pro YouTube que você está curtindo o meu trabalho, aí com isso você vai me deixar mais contente ainda. E o principal, compartilhe, compartilhe esse vídeo, compartilhe pra você mostrar pro mãe, pro pai, cachorro, papagaio, periquito, seja lá quem for. Baú do Luciano, onde você aí do outro lado vai matar a saudade da história da nossa televisão brasileira. Seja bem-vindo. E o episódio de hoje, pessoal, realmente nós vamos relembrar um programa que realmente no comando do ratinho foi o ápice, foi o crescimento total na audiência nos anos 90. O programa que durou quase um mês só, mas mesmo assim ganhava da Globo fácil. Eu me refiro ao Ratinho Livre, o programa que era muito popular mesmo. Por que eu estou dizendo muito popular? É que eu não posso falar muito por aí, muito aqui no início, porque senão eu vou dar spoiler. Mas ao longo do episódio de hoje nós vamos relembrar os casos que eram abordados no programa e com o único objetivo, pelo menos, resolver ou tentar resolver os casos. Então a gente vai relembrar algumas participações aqui no programa, no Ratinho Livre, que foi ao ar entre 1997 até o meio de 98. Durou quase um ano. Quase um ano. Mas mesmo assim, com esse pouco tempo no ar, o programa era o líder de audiência. Ganhava até da Globo fácil, fácil. Então, Ratinho Livre é o episódio da semana do Baú do Luciano. Mas antes... Abertura! O Ratinho Livre começou a entrar no ar na grade da Record no dia 22 de setembro de 1997. O programa era exibido de segunda a sexta, mas na faixa da noite. Com isso, entrava no ar entre as 8 da noite até meia-noite. Ganhava da Globo fácil, fácil, fácil. Deixava a Record em segundo lugar e derrotava até o SBT, que passava o novela fascinação naquele tempo. Então, a partir de agora, a gente vai relembrar, digamos, os casos que metade resolveu, metade saiu em briga. E é assim, a gente vai relembrar o jeito popular que o programa era, o Ratinho Livre. Então, vamos relembrar sempre da tempo. Esse primeiro caso aí, ó. Uma briga, ou seja, um cliente foi tomar uma no bar, né? E o cliente não quis pagar a conta que ele tomou algumas pingas no bar. O dono ficou revoltado, procurou o programa pra tentar intermediar uma situação pra que não seja levado à justiça. E olha só como é que terminou. Pelo menos, ou tentou terminar pacificamente. Olha só. O senhor mora onde? Moro no Barra dos Pimentas. Barra dos Pimentas? É, Jardim Maria do Carmo, Parque São Miguel. Vamos perguntar pra eles por que que estão fazendo. Estou aí, não. Então, pode entrar. Pode ver aqui, mano. O senhor tá bom? O senhor tá bom? Prazer em que o senhor. O senhor tá aqui, o senhor tá bom? O senhor tá bom? O senhor tá bom, o senhor tá bom, o senhor tá bom. Olá, ó. Não tem velho, o senhor tá bom? O senhor tá bom, o senhor tá bom? O senhor tá bom, o senhor tá bom, o senhor tá bom. O senhor tá bom, o senhor tá bom, o senhor tá bom. O senhor tá bom, o senhor tá bom, o senhor tá bom. O senhor tá bom, o senhor tá bom, o senhor tá bom. Esse próximo caso que eu vou relembrar com vocês é, digamos, a história de dois homens que tiveram, como é que eu não posso falar aqui, né, por conta das regras do YouTube, né, mas você já deve entender o que eu estou me referindo, né, e esse homem alegou que está grávido do outro. Olha só como é que terminou. O S, ele que não quer que fale o nome dele é o S, não posso falar, não posso falar que é Sandro não, né? Não, é o S. Então eu vou falar com o S aqui. Ô Marcos, você gosta muito do S? Demais. Você é apaixonado por ele? Apaixonado. Rapaz, o cara, o cara aqui, ele está de costas aqui, as costas dele, assim, ele é um cavalo. As costas dele, desse tamanho, ó. Ó. Que barbaridade. O Neide, ele não é, é ou não é um cavalo? Olha o tamanho dele. Muito bem. Tudo certinho? Tá, tudo certo. Posso falar com o S? Pode. Posso falar com ele? Pode. O S, cumprimenta o Marcos aqui. O S, fala com o Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando é que você se conhece? Como é que foi esse conhecimento dos dois aí? É, 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 é. Foi por acaso. Hã? Por acaso. Agora vamos, agora tá de frente. Agora a cama não tá, ela pode ficar cegada. Pode abrir. É bom que você olha, até melhor assim que eu vou olhar nos teus olhos pra ver se você tá mentindo pra mim, não. E o Marcos diz que está com uma, ele acha, ele não sabe se é uma gravidez psicológica, mas acha que é uma gravidez. Mas como o Antônio tá ficando grávido na América? Isso que eu queria perguntar, você acredita na gravidez dele? Não. Você, você tá gostando disso que ele tá fazendo? Ele só tá me defazando, né? Deixando ele lá embaixo. Você é uma palhaçada. Você não concorda com esse negócio do Marcos então? Não. E você já chegou a discutir com ele, falou com ele já? Não, porque não tem acordo. Não quero nem olhar na cara dele. Você não quer mais saber dele? Você não quer mais saber dele? Nunca quis. Sim, mas você teve um relacionamento com ele? Foi passado. Hoje você não quer mais? Não. E se, vamos citar aí num caso raro no mundo, ele estiver grávidos. Você vai assumir a criança? Deus me livre. Ué, mas você não é o pai? Você não é o pai? Ele que tá dizendo, né? Você teve relações com ele? Tive. Então, mas ele falou que só teve relações com você, que ele gosta de você. Ele tá dizendo, ô Marcos. Pera um pouquinho aí. Ô Marcos. Sim. Se tiver filho aí, é dele ou não é? É dele. Aí tem um capeta aí. Hã? Lá tem um capeta. Você vai ter que assumir, Marcos. Ou, 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 é assim. Pai, é pai, meu filho, ó. E a pensão alimentícia? Ele se vira. Ele tá com essa palhaçada toda aí? Como é que os amigos A sua família recebeu os passos Essa notícia aí Eu estou muito mal perante eles Você é homossexual ou não? Não Você só é ativo Você é o machão Sou bom Você não morde a fronha Não Tem que perguntar Tem que perguntar Se eu não perguntar isso, para que serve o meu programa? Eu vou perguntar Se eu rir porque não é com você Olha, eu quero dizer que eu sou contra Qualquer relacionamento que seja fora do natural Eu já falei isso Estou repetindo isso Porque eu sou casado Sou pai de família, tenho três filhos Eu sou contra esse tipo de relacionamento Porque eu acho que não é natural Chico, você chegou a ouvir isso Você ouviu ontem, Chico? Olha Pode abaixar Abaixa um pouquinho a calça Daqui a pouquinho tem Ana Maria Braga Hoje tem Chitãozinho e Sororó No programa da Ana Maria Braga Uma maravilha Olha aqui Rapaz Nós vamos acompanhar o caso do Marcos até o final Do Marcos Nós vamos trazer, não sei se no programa Ratinho Livro Ou no programa Ratinho Show Que na verdade É o mesmo time E a gente está aí São produções separadas Mas que jogam junto Nós já trouxemos aqui Um rapaz que era macho-fêmea Tinha útero Peraí Nós trouxemos aqui Neste programa Um rapaz que tinha útero O útero Tinha útero O pingolim dele é incluído Nós mostramos aqui Eu mostrei na televisão E avisar eles Estamos quase passando a Rede Globo De audiência Então pede para os vizinhos ligarem a televisão Bom, eu quero dizer para você o seguinte Se você precisar Se você precisar de alguma coisa no programa Você vem falar comigo Está à sua disposição Está certo? Está certo Obrigado por você ter vindo aqui Não é fácil fazer o que você fez Não é fácil vir em um programa desse aqui não Esse próximo caso aqui Que eu vou relembrar com vocês Foi um relato De um dono de uma fazenda Que disse que o caseiro Que trabalha lá Pegou um dos seus funcionários Fazendo Também você entende O que eu estou me referindo É que eu não posso falar aqui Para não ser penalizado pelo YouTube Por conta das regras Mas você deve entender O que eu estou me referindo Ele foi pego Com a cabrita Então olha aí Pelo menos como é que terminou Pacificamente Metade Eu não vou falar muito Porque senão eu vou dar spoiler Eu prefiro que vocês assistam Você tem uma chaca Suzano Isso e o caseiro que toma conta Para mim Viu ele várias vezes Pegando a É mentira A cabrita É mentira Esse cara Esse cara é louco Pera um pouquinho Mas pegando a cabrita De que jeito Tchaca tchaca nela Tchaca tchaca da cabrita Esse cara é louco Inclusive ratinha Ela está feita Eu tenho muita mulher Eu preciso disso aí Olha a barriga dela Fábio é verdade Tem conta da cabrita Não Esse cara é louco Esse cara é um safado Rapaz Um pilantra Esse cara não está com nada Esse cara aí está louco Vem com essa Esse cara é pilantra Esse cara é pilantra Sem de nada Mas ele falou Que você andou namorando a cabrita Que isso Esse cara é louco Fiz nada nisso aí não Acho que é ele Que anda encargando aí E fica acusando os outros Várias vezes É Agora eu quero saber o seguinte Eu não quero cabrita mais Você não quer mais cabrita? Eu quero o dinheiro da cabrita Eu quero outra cabrita Porque eu não sei o que vai nascer aqui Ratinho Você não quer mais essa cabrita? Eu não sei o que vai nascer aqui Né? Ah você quer outra cabrita? Eu quero outra cabrita Você pode dar outra cabrita pra ele? Esse cara é louco Ele que engravidou isso aí Sei lá Nem conheço esse cara Esse cara está me tirando isso Esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Segura aqui Segura Segura Vai lá Vai lá Vai lá rapaz Espera aí Espera aí Pode segurar aí Espera aí Vamos no galmo Vamos Segura aí Segura aí Não deixa Segura aí Segura aí Vamos todos arrumados aqui Pra nem brigar Escuta aí Segura aí Chora um tempo aí Comeu ou não comeu a cabrita Meu comandante? Você comeu ou não comeu a cabrita? Vamos fazer o seguinte Eu te dou Eu te dou Eu te dou outra cabrita Tá bom? Pra nada acertar Tá bom? Tá Você quer aquela cabrita? Você não? Então você fica com duas cabrita Tá bom? E para a briga aqui Tá bom Fábio? Você não tem nada com a cabrita? Tá bom Cada cabrita Vamos brigar Tá bom? Então vai com Deus Sai por aí com teu óculos Sai por aqui Pega tua cabrita Você acompanha a cabrita lá Você vai acompanhar a cabrita Vem cá Leva a cabrita Vamos lá Leva a cabrita Vamos Segundo rapaz Eu falei tudo isso aí Rapaz Chegou Segura Dois homens Vem cá Vai pra lá Vai pra lá Deixa eu ir pra lá Tá bom Segura aí Segura aí Bibim Vai levar essa cabrita Pra lá Segura aqui Segura Segura aí Sai com ele por aqui Sai com ele por aqui Sai com ele por lá Leva pra lá Você eleva O que faz? Eu já tinha dado a cabrita Dei a cabrita Eu dei outra cabrita pra acabar a briga É o amor, será? Em 1997, Ratinho ficou tão revoltado Do caso de uma rebelião em um presídio em São Paulo Que ele, claro, desceu a porrete E mandou ver nas críticas contra o assunto Olha só Agora mais uma vez Vai terminar bem nada Vai terminar do jeito que o preso quer Vai terminar Quem é que vai pagar o prejuízo daquela destruição? Quem é que vai pagar? É o dinheiro que ia É o dinheiro que ia pra comprar merenda escolar Dinheiro que ia pra comprar caderno pra criança Dinheiro que ia pra comprar remédio Vai ter que construir de novo o presídio Porque eles destruíram tudo Então o que que é o certo de fazer? Se nós tivéssemos uma coisa justa Era botar os presos pra construir Leva dar tijolo, dar telha, dar pedra Fala, vocês vão construir o que vocês estragaram Com um pedaço desse tamanho E põe no lombo pra bater Trabalhou certinho pra te abater Não trabalhou peço não Esse é o certo, porra É, coisa de louco, rapaz E não aguenta mais Todo dia Agora o governo do estado Vai ter que 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 Ganhar mais dinheiro Tirar dinheiro de outro lugar Pra poder pôr Nessa coisa Desculpa Agora já foi Não, é Claro também que teve um outro quesito Que deixou o Ratinho, né Perda a vida Um grupo, né Uma Acho que se eu não me engano Acho que deve ser o Gera Samba, né Que canta aquela Na boquinha da garrafa Se eu não me engano Tinha marcado pra ir ao programa, né Se apresentar Só que eles deram um bolo E o Ratinho, claro Não deixou barato Olha aí Só queria dizer pra vocês Quando vocês prometeram Pra mandar um artista pra cá Tem que prometer e mandar Tá Não é pra ficar enrolando aqui Que aqui eu não sou Não sou palhaço de vocês Pra ser enrolado Enrolado Tá Se quiser mandar artista pro programa Manda Se que não quiser mandar Não manda Fiquei vivendo 41 anos Sem a Sony Music Vou ficar mais 40 Sem vocês Então para de encher o saco E não fica marcando o artista Pra Hoje marcaram aqui Aquele negócio de boquinha Da garrafa Né Marcaram aqui E não mandaram os artistas Agora ligaram aqui Sete e meia Não vem nem a boquinha Nem a garrafa Né Eu vou falar onde é que você vai Pô essa garrafa Entendeu Ah não Mas é a Sony Music Ai Aí tá O pessoal que trabalha comigo Tudo assustado Olha mas é a Sony Music É o lado Com a Copacê A Sony Music Rapaz Sai pra lá Que se dá Nem disco deles Eu compro E olha Não é pra mandar mais artistas Aqui também Ah merda Eu tenho cantora aqui Pra vir Eu tenho cantora Azulão Já Canta Mas nós precisamos de Sony Music Rapaz Anda Não é que é Sony Music Não é que é É a satisfação Com a dona da casa Ou seja A equilina Alugou a casa E disse No programa Que vai sair da casa E não vai pagar Os aluguéis atrasados E olha só Como é que terminou isso aí Você tá devendo? Você acha que você tá devendo? Não Realmente Vamos dizer que não Mas ela também está E depois desse momento Que ela trouxemos nós aqui Eu vou sair fora da casa E não vou pagar nada Nós estamos saindo fora Eu não sei não Porrada Porrada não resolve Porrada não resolve Eu não vou sujar minha mão não Eu não vou sujar minha mão Tenta sorte Tenta sorte Você não me pediu pra ficar uma semana na tua casa Que estavam querendo dar tiro lá na tua casa Queria fazer o que? Você não me pediu pra ficar lá uma semana? Estavam dando tiro na porta lá na tua casa? Dando tiro? É Desde quando isso? Desde quando você pediu pra eu ficar lá? Eu muito tonta fiquei Fiquei uma semana lá Não lembro disso não Não lembra? Não Tá com maionese? Bom eu vou O doutor O doutor Cadê o doutor falar? Doutor falar Deixa eu fazer o entendimento pra nós Aqui ainda Tá Vai fazer o entendimento Tá Tá bom Mas pode deixar Eu resolvo isso aí Dá um abração forte Tchau Um abração forte pra você Tá Vê ae Vá Bá Vá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Roupas, essas coisas. Produtos variados. E, do nada, uma camelô coloca na frente da dona desta loja uma barraca que vende os mesmos produtos que essa lojista vende, mas pela metade do preço. E as duas foram tirar satisfação no programa e acabou terminando nada mais, nada menos do que na porrada. Olha só. A senhora tem uma denúncia para fazer, qual é? A denúncia que eu tenho para fazer, Ratinho, é o seguinte, eu tenho uma loja. E tem uma camelô, uma senhora, ela trabalha com uma barraca, banca, e ela coloca todo dia de frente da minha loja. Todos os dias, isso aí já vai mais um ano, mais ou menos. Ela coloca a barraca e frente da loja? De frente da minha loja. Uma barraca mais ou menos de dois metros. E eu já cheguei, já tentei conversar com ela, entrar num acordo com ela, não tem jeito. E a barraca vende os mesmos produtos que você vende na loja? Mesmo produto. Se eu coloco, vamos pôr uma carteira, um cinto, calcinha, sutiã, ela vende pela metade do preço, eu não aguento mais. Eu pago funcionário, eu pago imposto, pago aluguel, só que eu já tentei conversar com ela e não tenho acordo. Quando você vai conversar com ela, o que ela fala? Ah, ela fala que não vai tirar e pronto, acabou. Acabou, e fala que não vai tirar e pronto, acabou, aí falou que se eu vim assim... Já chamou a fiscalização? Já, o fiscal falou que ela tem licença, mas ela não tem licença. Ela não tem. E eu já entrei no acordo e tudo, mas não tem jeito. Então ela deve estar dando um jabazinho para o fiscal. Só pode ser. É porque, se não tem licença, está vindo, né? Ela não tem licença. Já pediu a licença para ver, ela não mostrou? Já, ela não tem. Não tem, já. Você já que tentou conversar com ela? Tentei conversar. Vai lá ir para um outro lugar? Já, já pedi para ela numa boa, falei para ela que não me abriga. Na verdade, ela tem uma loja pequena. Claro, a pessoa vai lá e monta uma barraca na frente da loja dela. Claro, quando a loja é muito grande, não prejudica. Mas quando é uma lojinha pequena, com a barraca de dois metros na frente, prejudica. E o pior, Ratio, que se eu vendo uma calcinha, vamos supor, eu vendo a cinco reais, ela vende a dois e cinquenta. Eu vendo uma cartega a três, ela vende a um e cinquenta. Ela sempre vende mais barato que eu. Mais barato porque ela não tem aluguel para pagar, não tem imposto. Exatamente, mas é isso que eu falo para ela. Só que ela não está nem aí, ela fala que não vai sair para o outro. E ela vende muito, é? Ah, Ratio, eu vou te falar uma coisa. Às vezes ela nem vende, ela faz isso para me provocar. Entendeu? Você que já conhecia ela? Conheço ela porque ela colocou a banca lá e eu fiquei conhecendo porque eu cheguei nela e falei que não dava para a banca dela ficar ali. Entendeu? E ela falou que não ia chegar e pronto, acabou, porque ela tinha licença. Eu pedi a licença para ver, falei com os fiscais, ela assim, com os fiscais, falei e ela falou que eu passei. E tem muitas bancas por ali ou só dela? Não, tem várias bancas, só que tem uns que tem licença, mas ela não tem. Muito bem, está aí ela aí não. Vamos tentar entrar no entendimento, atendimento. Eu já tentei entrar no acordo, não tem jeito, já chamei ela para comprar. A Denise está aí para entrar, Denise. Está acontecendo, o que está acontecendo, Denise, entre você e a moça? É o seguinte, Ratinho, eu tenho uma banca, entendeu? Eu sou camelô e eu vendo lá minhas coisinhas e ela é dona de uma loja, ela tem a loja dela e ela encrenca comigo todo dia porque quer que eu saia, porque quer que eu saia de frente da loja dela. Só que veja bem, eu preciso trabalhar? Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu tenho filho para cuidar. E ela me casqueta, fala que eu não tenho licença, me ameaça. Mas você não tem licença mesmo, você não tem, eu digo, eu tenho que ficar na loja. Como que eu vou ficar na tua loja, você não tem jeito. Você não tem jeito. Você não tem jeito. Você acha que alguém ia deixar? Você não tem jeito. Você não tem jeito. Você não pode pagar, você não pode pagar, você não pode pagar, minha filha. Você não pode pagar, minha filha. Você não pode pagar, sua filha, sua filha. Não, não. Não machuca ela, não machuca, não machuca ela. Não machuca ela, não machuca. Não machuca ela. Ai meu Deus! Eu já falei que eu não gosto, não quero mais briga de mulher nesse programa, porque mulher é muito violenta para brigar. Eu tenho, eu tenho, você não tem esse poder, Heitor. Querida, você é uma bruxa, você é uma bruxa, safada sem vergonha. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Você é um mole, rapaz, você é um mole. Vamos, põe tempo. Olha aqui, vamos, peraí, vamos conversar. Leva ela, leva ela. Pensando o quê? Doutor Fala, vai falar com ela lá. Doutor Fala, pude ver, assim. Leva ela, leva ela para o outro lado lá. Leva ela, leva ela para o outro lado lá. Leva ela, leva ela para o outro lado lá. Leva ela, leva ela para o outro lado lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje E até o próximo episódio Com mais um Baú do Luciano Valeu!